Antes de começar esse vídeo, eu queria avisar que eu postei um vídeo falando sobre Nanatsu no Taizai Sobre a luta do Meliodas contra o Escanor Mas eu tive que remover o primeiro vídeo Porque o anime foi tão bugante que ele bugou meu vídeo Então meu vídeo deve estar agora bugadão, sem nenhuma visualização Então se você não viu o vídeo, vá lá e assista aquele vídeo que tá muito legal, mano Tá bem bacana eu falando sobre aquela incrível animação de Escanor contra Meliodas Enfim, fala galera, beleza? Eu espero que vocês estejam muito bem Porque hoje, hoje eu quero conversar com vocês sobre o anime Shinshou Yusha Pra quem não conhece esse anime, é um anime onde um protagonista muito overpower, muito poderoso É enviado pra outro mundo com o objetivo de salvar um planeta, de salvar um universo inteiro ali Ele foi invocado por uma deusa, uma deusinha de cabelo louro que fica apaixonada por ele Esse protagonista chega nesse anime e ele começa a derrotar todo mundo, mano Porém o cara só tem um problema, pra derrotar qualquer tipo de pessoa ele precisa treinar muito O cara é muito cauteloso, então a todo momento ele tá treinando, tá pedindo pra treinar Ele pede a deusa pra deixar ele treinando no universo dos deuses, lá no lugar onde só os deuses vivem Não sei se eu chamo de universo, se eu chamo de planeta, se eu chamo de lugar, se eu chamo de quartinho dos deuses Eu só sei que esse é um protagonista muito precavido, muito cauteloso Isso tá até mesmo no título do anime O anime inteiro você fica rindo com esse protagonista sendo cauteloso, com ele chutando a deusa Com ele buscando várias formas de ficar cada vez mais forte Você vira um fã desse protagonista Ele é um cara super apelão, overpower, que é muito cauteloso Eu achei que ele já tinha nascido cauteloso assim desse jeito Mas no episódio 11 desse anime, o episódio mais atual A gente descobriu o passado sombrio desse protagonista E o episódio 11 já começou assim O herói cauteloso falou que todo mundo podia sair pra passear, fazer o que quisesse Ir jogar no cassino, ir comprar coisa O que a galera faz? Pega o dinheirinho todo e vai lá gastar, mano Aquilo ali já me deu uma raiva, né? Gastando dinheiro me dá raiva Só quem ganha muito pouco dinheiro sabe O que é ver as pessoas gastando o dinheiro que você sofreu pra ganhar Em vez do pessoal tá gastando dinheiro com ferramenta, com coisa pra melhorar o equipamento, tudo Eles começam a gastar dinheiro com um montão de bobeira, mano A mina tá lá comprando roupa de praia Não, o pior é roupa de praia que ela compra, mano Olha o biquíni, olha o sutiã que ela pensa em comprar, mano Nem a cueca que ela compra pro herói cauteloso Tipo assim Cadê o senso de certo e errado? Bom, esse anime não contém isso Depois que eles fazem tudo que eles queriam fazer Gastam dinheiro, passeiam Eles vão lá se encontrar com o herói cauteloso Quando eles chegam no lugar onde eles estavam esperados Cadê o cara? O cara desapareceu, mano O cara sumiu Eles ficam procurando o cara esperadamente E eu já penso Mano, o cara tá treinando Aí logo eu pensei Caraca, talvez ele tenha ido enfrentar o rei dos demônios sozinho E eles procurando Procurando o cara Do nada a deusa aparece Abre um portal ali Fazendo referência ao Doutor Estranho Posso ver esses deuses abrindo o portal Que eu já lembro do Doutor Estranho Abre o portalzinho Todo mundo entra num lugarzinho especial lá Um lugar onde a alma dos deuses estão guardadas E lá a mulher pega e fala Olha só, eu tenho que te contar uma verdade Não tem o seu herói? Então, eu tenho umas paradas bem loucas aqui Pra te contar sobre ele Aí todo mundo, meu Deus Conta logo a história Daí o anime vai lá E começa a passar uns flashbacks bem loucos Eu vou contar aqui agora os flashbacks pra vocês Mas antes você tem que deixar o like E se inscrever aqui no canal E é isso, maluco Uhul Se inscreve no canal Flashback E agora nesse flashback Você irá descobrir O passado sombrio Do herói cauteloso Nesse passado sombrio A gente pôde descobrir O motivo do cara ser tão cauteloso O motivo do cara curtir tanto treinar E pá E o passado dele é o seguinte Antigamente Ele foi invocado por uma deusa Assim como ele foi invocado por uma deusa agora Antigamente Ele também foi invocado por uma deusa Ele sempre foi forte Mas antigamente Ele não era um cara cauteloso Pra dizer a verdade Ele não gostava nem mesmo de treinar Ele fazia tudo do jeito que ele dava Na improvisação E ele sempre conseguia atingir seu objetivo Ele sempre conseguia atingir seu objetivo Ele sempre conseguia atingir seu objetivo derrotando todo mundo até que ele ficou frente a frente com o rei dos demônios desse mundo ele sofre para caramba junto com seu grupo mas ele consegue derrotar o cara rei dos demônios derrotado vai todo mundo comemorar feliz up up e o cara acaba ativando uma segunda vida e acaba matando todos os amigos dele e a parada mais triste desse episódio é que o herói ele é ter um filho com uma menina tá vendo essa menininha aí ele é ter um filho com ela não sei o sexo do menino eu só sei que o rei dos demônios vai lá e ó almoça a menina e o que acontece depois disso provavelmente ele deve ter morrido o cara morreu de uma forma tão traumatizante mas tão traumatizante que isso acabou ficando gravado na memória dele o que ficou gravado na memória na alma dele gravado na alma dele que ficou gravado ficou gravado que ele tem que ser um cara mais cauteloso que ele não pode deixar os seus amigos morrerem e outras coisas desse tipo mano quando eu vi aquilo me bateu a vontade de chorar mano que imagina né cara você tem tudo ali seus amigos tudo e todo mundo morrer na sua frente depois de você morrer tá beleza esse é o passado do herói cauteloso cara já foi um herói antigamente ele falhou como herói porque porque ele fazia tudo do jeito que dava não gostava de se esforçar e ele acabou se tornando nesse herói cauteloso ficou gravado na alma dele a deusa que invocou ele também morreu né mas deusas não morre então ela deve ter sido reencarnada para deve ter voltado lá eu sei que ela pegou a menina a menina que era uma parceirinha dele tá ligado aquele romanço embolado então ela transformou essa mina em uma deusa e essa deusa é quem a deusa que invocou o herói cauteloso quando a mina descobre isso ela já fica assim ai meu coração e ela vai lá para salvar o herói para quem não tá assistindo aí o anime o que que tá acontecendo na atualidade desse anime o herói já atingiu nível máximo o cara não tem mais onde o seu poder e ele vai atrás do rei dos demônios nesse mundo para poder derrotar ele mas o que acontece o rei dos demônios desse mundo o cara é tão forte que ele tem uma alma que pode destruir a alma de uma pessoa então se ele matar um deus o deus vai morrer se ele matar um herói o herói vai morrer mas ele não vai só morrer ele ele vai deixar de existir para sempre a alma dele vai ser destruída daí para que a deusa não morra para que nenhum dos seus amigos morra o herói cauteloso foi lá enfrentar o cara sozinho e o próximo episódio vai ser isso o herói cauteloso enfrentando o rei dos demônios o cara mais ao pé desse mundo com a chance de ter sua alma completamente destruída e o pior de tudo é que os amigos dele ao descobrirem que ele não quer ver ninguém morrer fala vamos lá ajudar ele e vamos lá ajudar o cara e o próximo episódio vai ser isso todo mundo morrendo e tendo a sua alma cancelada só uma destruída então cara se você não tá assistindo o anime shinshou yusha assista e bora ver esse episódio 12 na próxima semana cara eu quero que você veja se o episódio for maneira que eu posto um vídeo sobre ele também e é nós o anime aí tá sendo muito bom tô curtindo para caramba e bora ser mais cauteloso galera bora treinar bora estudar bastante porque se demora a vida destrói a gente cara esse anime tá passando um ótimo exemplo aí para todo mundo eu mesmo vou começar a me esforçar aqui no youtube postar um vídeo por ano e é isso enfim se você curtiu esse vídeo cara não deixa de dar o like não deixa de se inscrever nesse canal para continuar assistindo mais vídeos como esse é sério mano se inscreve no canal aí para a gente atingir logo um milhão de inscritos e é isso grande beijo aí para todos muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui tchau e até o próximo vídeo mano eu gostei pra caraca dele como ele era no passado dele sabe eu só acho que eu não acho nada não tem que achar nada mano essa deusa do cabelo vermelho era mó bonitinho antigamente né pensar que ela não envelheceu nada só cortou o cabelo o que que um cabelo grande não faz com a pessoa né cara dá mó diferença então essa menina retardada que fica incomodando o herói cauteloso é a deusa ela é muito parecida mano será eu tenho certeza que esse moleque perdeu a perna mano em todas as vezes que o herói cauteloso foi enfrentar alguém mas acho que naquela época ele não era o herói cauteloso ele era o que o herói que parte para cima e vamos ver no que dá é isso é isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto